Mas se por um lado é difícil achar botos selvagens dos igapós, dá para encontrar com facilidade no turismo do boto. Localizado na cidade de Novo Airão, na boca do Parque Nacional da Navilhanas, este local mudou para sempre toda a legislação ambiental do nosso país, com referência a um mamífero aquático. Aqui vive Marilda Medeiros, considerada pioneira no turismo em torno do boto. Há 14 anos ela começou a conquistar a confiança deles e a lutar por sua preservação. Hoje, ela, a filha Marisa e a neta Alice estão na terceira geração das encantadoras de boto. O grupo que você trabalha aqui são de quantos? 16 em total? 16 botas. Quando começou, a gente sofreu muito preconceito aqui na comunidade, no município. A Marisa ficou afastada do colégio por mais de um ano. E a gente, quando ele é engordado, estava grávida do boto. É emagrece, está apaixonada pelo boto. Quando é... Bom, vou aproveitar que nós estamos aqui, já que estamos falando de boto, você vai falar um pouco da biologia desses bichos, não é? Bom, esse é um bicho essencialmente amazônico. Ele existe na bacia do rio Amazonas e no rio Orinoco. Ou seja, ele vai existir no Peru, na Colômbia, no Brasil e no Equadão. Ele nasce com uns 80 centímetros de comprimento, mais ou menos, e ele nasce todo cinza. O filhote, sendo um mamífero, ele tem uma relação muito longa com a mãe. Ele fica quase dois anos com a mãe. Vou mostrar os olhos dele, Matilde? Eu sei que você consegue fazer isso. Dá uma aula. Olha os olhos, muito pequenos. Por que olhos pequenos? Porque no ambiente em que ele frequenta, dessas águas escuras, os olhos não têm um papel tão primordial. O turismo do boto se tornou um sucesso tão grande que houve a necessidade da criação de regras e de leis para proteger os animais e dar segurança aos visitantes. A alimentação é feita só pelos funcionários do estabelecimento. Tem que fazer educação ambiental, tem que dar palestras, tem que falar sobre a biologia dos animais. É para as pessoas saberem o que o animal representa. E você, pequena Alice? Você gosta dos botos? Foi aqui que toda uma mentalidade de uma comunidade mudou e entendeu que o boto vivo vale muito mais do que o boto morto. Marilda, eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço porque você é uma mulher, você abriu uma fronteira, não sei se você sabe como você foi e é importante na conservação do boto. Eu que te agradeço que você, de qualquer forma, nos ajudou muito. Isso aqui é de tirar o fôlego, é de tirar o fôlego. É das coisas mais emocionantes que você pode fazer na Amazônia, é vir aqui e ter essa interação com os botos. Ei, deixa o meu câmera aqui, para as cara, para você trabalhar. Apesar dos botos que frequentam o flutuante de Marilda viverem livres, eles são familiarizados com a presença humana. Tanto que todos são conhecidos por nomes próprios, como Alex, Reginaldo, Laurence e outros. Eu sei que eles vieram me encontrar aqui, como costumam vir para qualquer turista, de qualquer canto do mundo. Por isso, o que mais querem nesse momento é encontrar botos totalmente selvagens. E a minha busca continua. No lugar que seis meses por ano está embaixo da água, não existem rodovias. Rodovias são os rios. Todo transporte, tudo, tudo passa por um rio. Se não pousa avião, se não entra carro, aqui o meio do transporte é barco. Negócio aqui tem que flutuar. Segura aí, segura aí. E aí, moçada, beleza? Quantas cabeças tem aí? Vocês estão transportando para alguém ou esse gado é de vocês? É de vocês, né? É levar para a base, é para lá, a laga, né? A base, a terra, a macho, a terra. A gente tem que trazer para as terras altas. Ah, tá. Aí a gente traz para cá, quando a água baixa de novo, a gente leva de volta. Aí fica o quê? Seis meses, seis meses, mano? Não, aqui tem, como a lagação esse ano foi maior, né, do que as outras, ele, o gado, passou já faz cinco meses, desde até seis, né? Aí, mas a lagação pequena mesmo é três meses, quatro meses. Eu não vou atrapalhar mais o serviço de vocês. Ó, prazer, hein, gente? Muito bom ver essas coisas diferentes. Fiquem com Deus. As horas passam, os dias passam, e depois daquele contato que tivemos com os botos selvagens no começo da viagem, não rolou mais nenhum. Andamos para cima e para baixo nos rios e gabós sem conseguir um único sinal da presença deles. Começa a ficar preocupado. Voltar para casa sem estar perto de um grupo de botos selvagens seria um péssimo sinal. Um sinal de que eles estão desaparecendo. Como é que eu, aqui no meio da Amazônia, não consigo entrar em contato com botos selvagens? Esse aqui é o habitat deles. Deveria ter um monte deles nadando por aqui nesse momento. Será que eles estão muito mais ariscos e arredios do que eu imaginei? E a gente precisa de anos e anos de contato com o grupo para conquistar a confiança deles? Será que eles estão migrando para áreas mais remotas, com menor presença humana? Ou será que a população deles realmente está diminuindo consideravelmente a cada ano que se passa? Pois é, a essa altura da nossa jornada já dá para imaginar o motivo do sumiço dos botos. A captura acidental em redes de pesca, onde eles normalmente acabam morrendo ou sendo mutilados. O fato da carne dele ter virado isca para o bagre que é conhecido como piracatinga ou pintadinha. Hoje nós temos já detectado efeitos de poluição por metais pesados e órganos clorados, tanto no leite como no sangue e na carne do boto, mostrando que o alimento desse animal já está contaminado, que é o peixe. E isso pode gerar aborto nas fêmeas e baixa contagem de espermatozoide nos machos. O sumiço deles não provocaria apenas um desequilíbrio na cadeia alimentar de seu habitat. Ele também acabaria com o tratamento que está ajudando crianças e jovens da região. Nós estamos dentro de uma clínica de bototerapia. Nesse lugar maravilhoso que é um afluente do Rio Negro. Como chama aqui o rio? É o Paraná do Ariaú. Então, o Leonardo faz seis anos que ele faz bototerapia, e o que eu trabalho com ele é aumentar a mobilidade e a coordenação motora da coluna, porque ele precisa disso para gerar independência na locomoção dele. Galzinho, explica para a gente sobre o boto e o golfinho, a diferença no exercício. O golfinho tem a coluna mais... Ele tem que ter mais velocidade, então ele faz esse movimento. Quer dizer, ele faz esse movimento aqui. Entendi. Esse é o golfinho. O boto, ele precisa ter a coluna mais flexível para poder buscar seu próprio alimento, que é assim a coluna dele. É gostoso, não é? A textura dele. É gostoso, não é? Cavalinho. Que lindo! Que lindo, cara! E você tem normas rígidas com relação à quantidade de peixe, não é? Tem, com certeza. Para manter o hábito de caça deles, não é? Você está com tempo fazendo boterapia? Tenho uns oito anos. Vai fazer oito anos? Boterapia me ajudou em várias coisas, em meu comportamento. Era muito peralta. A peralta é ótima. E também nos estudos, na minha musculatura, que eu não tinha como me ficar movimentando muito. O Rafinha faz um tipo de tratamento no banco de sangue do Emoã, que às vezes ficava muito triste de ter que fazer o tratamento, não é, Rafinha? Quando eu estava no hospital, sem o Emoã, naquela sala, eu já estava na má esperança, legal? Nem meus colegas não iam me visitar. Também é ruim ficar lá dentro, tomando remédio direto com a agulha no braço. Se é, por vezes que eu queria morrer mesmo. Mas depois que eu vim para cá, melhorou muito. Desses sete anos, já foram em torno de 700 atendimentos. Voluntários, né? Nossa procura por botas selvagens na região amazônica não foi fácil. Rodamos por estradas longas, ligando portos, navegamos por rios enormes, rios estreitos, a bordo de todos os tipos de embarcações. Ouvimos lendas populares de como o boto foi e ainda é morto e mutilado porque algumas partes dele são consideradas amuletos sexuais. Conversamos com pessoas que nos alertaram sobre o risco de extinção do boto por ele estar sendo usado como isca de uma pesca predatória. Enfim, foi uma longa jornada onde a gente só esteve realmente perto dos botos na presença de outras pessoas que já tinham construído uma relação de amor, amizade e confiança com esses animais. Depois de mais de 20 dias, finalmente um grupo de botos curiosos se interessa em me investigar. Com meu coração tranquilo e controlado, sem prece e ansiedades, posso desfrutar desse momento único, onde não somos presa e predador, espécie ameaçada e dominante. Somos apenas seres vivos do mesmo planeta, maravilhoso e cheio de vida, gozando juntos o final espetacular de mais um dia na Amazônia. Os botos, eu e o universo, entramos em 5 mil. Amazônia Amazônia